Gungu apresenta Eu voto no amor e no perdão Não quero padrastos aqui Um dia meu pai vai folhetar Eu voto na fé Enquanto eu não encontrar o homem certo Eu vou maltratando os errados Eu voto na ilusão Ilusão sim Para uma relação andar certo O homem tem que iludir a mulher Mas tem que iludir bem Hora do voto Estão aqui a pensar em quem vão votar? Eu voto nu, eu voto nu Se votarem errado vão andar de mão em mão E cair na desgraça, não para Eu não voto ninguém Marido nu, família Marido é parente Parente distante Sexta, sábado, domingo E friados, 8h30 Cine Teatro, Gilberto Mendes